Povo maravilhoso! Tudo bom com vocês? Hoje vai ser um vlog diferente, porque dessa vez eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como é pegar um trem e ir para uma outra cidade aqui na Alemanha. É literalmente isso que eu vou mostrar pra vocês. Indo pro trem, estando no trem e quando você chega na outra cidade. Vou mostrar um pouquinho pra vocês, que eu sei que isso é uma curiosidade aí de todo mundo. Então, vem comigo! Essa é a situação da garota. Ainda tem aqui uma mala enorme. Estou indo agora pegar o ônibus. Eu acho que são 10 minutinhos até chegar na centrão... Na centrão. Acho que são só 10 minutinhos pra chegar na estação central. E aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês dessa estação, que é assim... Na verdade, que nem todas as estações. Não é uma coisa assim, um lagrante coisa. Mas, vou mostrar pra vocês. Eu tô indo muito mais cedo pra mostrar pra vocês mesmo tudo que eu posso mostrar. Porque senão ia ser tudo muito rápido e aí eu não teria tempo pra mostrar pra vocês. Estou aqui já na parada de ônibus. Que eu já mostrei no meu stories algumas vezes quanto custa os bilhetes de ônibus aqui, mas se quiserem dar uma olhada de novo, aqui está. Aquela é uma sorveteria, assim, super famosa, que todo mundo gosta de comer. E esse é um museu. E esse é um museu. Bom, eu tô indo aqui embaixo no metrô pra mostrar pra vocês o metrô mais enorme do planeta. Ele vai até lá embaixo. Tem vários andares e tem vários lugares pra direita e pra esquerda. Várias lojas, vários restaurantes. Aí eu vou comprar alguma coisa pra comer. Acho que eu vou me deixar comer algo de delicioso no Mac. E dane-se. Não sei se aí é que nem aqui, onde vocês têm essas maquininhas. Vamos ver os burgers. Nossa, com avocado. Mas com aspargos, gente. Que loucura. Não sei o que eu quero. Com avocado. Pra testar. Sem nada. Não. Sem guacamole. Certo. Eu vou querer uma água. 3 euros uma água, gente. Pronto. 10 euros tudo. E agora eu vou pagar, gente. Pronto. Já comprei no McDonald's. Agora nós temos que achar o trem. Olha. Café do Brasil. Tá escrito ali. Às vezes é difícil de entender, mas tá escrito. 27 ao 36. Tá vendo? Aí depois tá escrito 5 ao 36 pra aquele lado. 27, 36 pra aquele lado. Aí eu fico tipo, ah? Mas vamos por aqui. Música A gente tem até Subway aqui na Alemanha. Não sei se vocês sabiam. E nós temos que ir ali. Gleis 22. Eu acho que é esse aí mesmo. Faltam 15 minutos pra eu ir. E essa é a estação central, gente. Bom, gente. Foi um parto achar o meu lugar aqui nesse trem. Não tava dando o número do vagão. Então eu fiquei andando pra lá e pra cá. Até consegui achar. Graças a Deus eu vim mais cedo. E acabaram de falar que eles estão tendo problemas de mudar o número do vagão. Porque tá com zero em vez de o número direito. E, bom, finalmente eu estou aqui. Estou sentada no meu lugar. Espero que seja o meu lugar certo. Senão eu acabei de mandar uma mulher embora. Sendo que não é o meu lugar. Nós vamos até Würzburg primeiro. E de lá eu tenho que pegar um outro trem. E é isso. Vamos lá. Para mostrar um pouquinho pra vocês um pouco de dentro do trem. É assim. Aí eu tô sentada onde tem uma mesa. Aqui embaixo tem pra você colocar e carregar o seu celular. É bem gostosinho. Infelizmente agora a vista não está tão bonita. Olha só esse paraíso de antes. Vocês têm noção? Que é a montanha. Chegamos em Würzburg. E a gente precisa ir ali do outro lado. Agora eu tenho 45 minutos e eu não sei o que fazer da minha vida. White people problem. Nós temos que ir para o 10AC. Esse é o estranho, né? 10AC ou 10DR. Estou meio confuso. Porque esse daqui é o meu número. Só que deveria sair às 19h37. Na verdade está escrito que vai sair às 19h37. Mas, nossa, vai ficar até 19h37 aqui na mesa, né? Que agora são 19. Estou confusa. Bom, parece que eu estou certa. Eu só estou num lugar assim que eu não tenho ninguém. O trem inteiro está completamente sem ninguém porque são 37 minutos que ainda vai demorar para a gente sair. Aí eu cheguei... Eu vi uma pessoa dentro lá no comecinho e eu perguntei para o cara se ele sabe o que está acontecendo. Está escrito aqui o número do trem, mas eu morro de medo do mesmo jeito de pegar o trem errado. Então eu perguntei para esse senhor e esse senhor me respondeu de uma forma muito idiota. Tipo, sim, sim, você está certa. Aí eu falei, ah, não, é porque está tão sozinho e não tem ninguém. Aí ele falou, não, eu sei, eu sou o único idiota aqui dentro. Aí eu, ok, então tá, né? Se você diz, eu hein. É, estamos aqui então. E vamos esperar, acho que eu tenho uma hora ainda. Vou mostrar para vocês a colina aqui, que é tão bonita. E um monte de carro escangalhado. Não sei. Olha os carros escangalhados. Eu não sei o que são esses carros. E aqui é dentro. Esse daqui é um trem onde você não precisa ter lugar reservado. Você pode se sentar onde você quiser. Se aqui não tem ninguém, eu posso mostrar para vocês. E aqui tem até um lugarzinho para criança. Olha que legal. Dá para jogar alguns jogos que eu não conheço. Mas você pode se sentar aqui. E eu peguei esse lugar para ir de casa nas minhas pernas. Só que eu sou pernuda. São, assim, uns 10 homens alemães completamente bêbados. E gritando. Engraçado. E estamos quase chegando, hein. Estamos literalmente no meio da floresta. Porque a casa dos pais do meu namorado é em Dós. É um vilarejo aqui de Tico. Chegamos. E agora eu estou confusa onde que eu tenho que ir, minha gente. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Olha. 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 Vocês já viram alguma coisa tão bonita? Se vocês chegaram até esse momento, comentem uma estrelinha para mim. Vamos ver agora se eu acho o meu namorado. Ele vai adorar que eu já chego filmando. Mas já vou me despedir aqui de vocês. Porque no momento em que eu chegar, eu encontrar com ele, eu vou terminar de filmar. Então, muito obrigada por ter participado desse vlog. Eu espero que vocês tenham gostado. Que foi uma experiência aí diferente de ver um pouquinho do trem na Alemanha. De como é fazer uma viagem na Alemanha. Então, tchau, tchau com essa maravilhosa vista. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.